Opa, tchau! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje vamos trazendo aqui pra vocês do signo diárias as previsões para o mês de junho Vamos falar aí da parte material, trabalho, negócios, dinheiro, tá? Vamos analisar aí como será o mês de junho pra vocês do signo diárias Vamos ver aí também o pessoal aí que está desempregado, o pessoal que está empregado Vamos ver o que as cartas tem pra dizer pra vocês nesse mês de junho, tá bom? Então, após essa leitura, vamos dar continuidade aí na leitura pra parte dos relacionamentos Vamos ver como é que vai ser a energia aí do mês de junho pra vocês do signo diárias nos relacionamentos Depois vamos complementar também falando dos solteiros, casados, triângulos amorosos e separados Então confere nosso vídeo aí até o final e se você está chegando agora no nosso canal Aproveita e já se inscreve, deixa seu like e também comenta aqui embaixo o que foi que você achou aí dessa tiragem, tá bom? Fica à vontade, esse espaço é seu Pra você que já é inscrito, meu, muito obrigado, gratidão imensa, sou muito grato a cada um de vocês Por estar aqui acompanhando o nosso vídeo, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação, sem muita enrolação Vamos direto ao ponto, né? Vamos falar aí da parte material Vamos embaralhar aqui as cartas, tá? Vale lembrar, gente, sempre que essa é uma leitura geral, tá? Dá uma conferida sempre aí no seu signo ascendente, no seu signo lunar, tá bom? Então dá uma conferida aí também, tá? Porque nem tudo que você vê aqui pode ser que bata você Pode ser que não bata, pode ser que bata, tá bom? Então sempre é bom dar uma conferida também no signo ascendente e no signo lunar Se você não sabe como fazer isso Se você não sabe qual é o seu signo ascendente lunar Aqui, ó, tô deixando na descrição Nesse cardzinho aqui, ó O link para o vídeo onde eu ensino você a ver qual o seu signo ascendente E o seu signo lunar, tá bom? Então vamos lá, embaralhando aqui as cartas E se você quiser fazer uma tiragem, né? Direcionada para a sua energia, né? Se você quiser fazer uma tiragem direcionada para a sua energia Meu contato está na descrição desse vídeo, tá bom? Me chama lá no WhatsApp Que a gente pode agendar um horário aí E fazer uma tiragem direcionada para você, tá bom? Vamos lá Só fazendo aqui o embaralhamento das cartas Então Vê aí como é que vai ser a energia desse mês para vocês Do signo diários Vamos lá Bom, vocês do signo diários Para esse mês de junho, tá? Eu vejo aqui para vocês Muitos de vocês Passando por algumas situações chatas no ambiente de trabalho, tá? Coisas relacionadas a intrigas A suspeitas, tá? Suspeita de alguma coisa Decepção com algo Ou com alguém no ambiente de trabalho, tá? Com relação às finanças Você vai ver uma certa melhoria, tá? Uma certa melhoria Mas não é certa melhoria Mas não é momento de você Abrir mão, tá? Das suas economias Continue poupando Continue economizando Continue sonhando, né? Idealizando o seu futuro, né? Se você planeja fazer uma viagem Se você planeja Fazer uma reforma na sua casa Enfim Continue economizando, tá? É muito importante nesse momento, tá? Para muitos de vocês Vocês vão estar desconfiados Com algumas situações Que podem aparecer aí Na parte material, tá? Questões de roubo Podem acontecer Fiquem atentos Atentos com relação a isso A roubos, tá? É o momento de você exercitar muito A sua criatividade Buscar novas ideias, tá? Você que trabalha por conta própria Você que tem um negócio próprio É muito importante você Estar sabendo administrar bem Não somente o tempo Mas também as suas ideias Os seus objetivos Procurando sempre Um estímulo a mais Para fazer algo diferente Para fazer algo inovador, tá? Muitos de vocês vão estar preocupados também Com algumas questões relacionadas a dinheiro A dinheiro A uma certa preocupação A certas dúvidas, tá? Que pairam pela cabeça de vocês Mas cuidado Não pense demais Não se preocupe demais Tente levar a vida Da maneira mais tranquila possível Lógico Você tem preocupações Tem contas para pagar Tem boletos, enfim Mas é muito importante você ter Fé E principalmente paciência, tá? As coisas vão mudar para você Basta você acreditar Vamos lá Pessoal que está desempregado Vamos ver aí O que as cartas tem para falar para vocês Nesse mês de junho Para vocês que estão desempregados Olha só Vocês que estão desempregados Eu vejo vocês conseguindo um emprego novo, tá? Uma habilidade Vocês com uma certa habilidade Se destacando, né? Em uma entrevista Ou em um negócio Ou em algo que vocês queiram, né? Muito bom Muito bom O mês de junho será muito bom Virão oportunidades Virar conquistas, tá? Para vocês Vocês que desejam um tão esperado emprego Eu vejo esse emprego Ele vindo Ele vindo, né? As coisas melhorando Com esse emprego As coisas melhorando A parte financeira Não vai ser logo de cara Que você vai encontrar essa melhora Mas aos pouquinhos As coisas vão se organizando E você vai Se firmar, tá bom? É um recomeço É um começo Tanto na parte De quem quer um trabalho Em uma empresa Como quem quer Empreender, tá bom? Vai melhorar Oportunidades Mas é preciso ter calma Cautela Paciência De início Não vai ser aquela coisa, tá? De início Você vai Receber essas propostas Vai aceitar Mas a medida Que o tempo for passando As coisas vão melhorando Tá bom? As coisas vão melhorando Para você Tá bom? Vai pintar Só reforçando aqui Vai pintar Essas oportunidades Para você Vai chegar Um trabalho novo Algo novo E você vai Poder mostrar Suas habilidades Algo que você Tem Tem dom Tem dom Gosta de fazer Tá bom? Vamos lá Pessoal aí Que tá empregado Vamos ver O que as cartas Tem pra dizer Pra vocês Que já estão Empregados Vocês que estão Empregados Vamos ver Olha Vocês estão Empregados Eu vejo Muitos de vocês Aí Tá Com um certo Questionamento Um certo Descontentamento 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 Com uma situação Que você vai estar Vivendo Ou com esse trabalho Que você não está mais Tão disposto Disponível Para trabalhar Para produzir É como se você Tivesse Desanimado Com muita coisa Que acontece No ambiente De trabalho Aquela paixão Que Aquela sua vontade Pelaquilo que você faz Ela tem Aos poucos Diminuído Diminuído Vamos Vamos ter fé Gente Vamos ter fé Vamos acreditar Vamos E se não está Feliz Não está Satisfeito Com o trabalho Que está hoje Procura analisar Procura observar Procura ver Enxergar Oportunidades Onde você acha Que não tem Porque isso pode ser O salto A mudança Que você aguarda A esperança Que você tem De dias melhores Porque se você não fizer Isso Se você não analisar Não parar Não pensar Você vai continuar Nesse sofrimento Nesse cansaço E vai continuar A permanecer triste Desanimado Desolado Tá bom Então muita atenção Para vocês Que estão aí Trabalhando Muita atenção Com essas questões Tá bom Vamos lá Desejo vocês aí Um excelente mês De junho Vocês aí Do segundo de áreas Na parte Relacionada Ao dinheiro A parte material Tá bom Então qualquer coisa Dá uma comentada Embaixo Tá bom E fala aí O que você achou Bom gente Vamos lá Vamos falar agora Sobre os relacionamentos Lembrando que Nessa primeira Nessa nossa primeira parte Aqui A gente vai falar Sobre a energia Dos relacionamentos Essa energia Dos relacionamentos Ela é Uma energia geral Não está direcionada Não está direcionada Ao amor Entre Somente ao amor Entre pessoas Não Marido e mulher Não A gente fala Sobre amigos Sobre parentes Então pode sair Tudo aqui Tá bom Na parte Dos relacionamentos Tá Lembrando sempre Gente Que essa é uma Tiragem geral Se você quiser Um direcionamento Uma tiragem Direcionada Para você Meu contato Está na descrição Desse vídeo Tá bom Então vamos lá Vamos ver aqui Primeiro Esses detalhes Aí Para o pessoal Que Vai ver Os relacionamentos Depois a gente fala Para os solteiros Casados Separados Entre alguns amorosos Tá bom Deixe seu like Inscreva o nosso canal E vamos então Aí para a Leitura Relacionamentos Áreas Mês de junho Áreas Mês de junho Os relacionamentos Vejo grandes Comemorações Alegrias Tá Alegrias 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 Em família Alegrias Conquistas Em família Muitas pessoas Se animando Se dedicando A passar um tempo Com as pessoas Mais próximas Tá Para muitos de vocês O signo de áries É um momento De recomeços De começar De viver Um novo Um novo momento Uma nova Uma nova relação Seja ela de amizade Seja ela amorosa Tá É um momento De renovar As interações Sociais Tá bom Você deve estar Se perguntando Nesse mês de junho Você vai estar Se perguntando Muito do que você Passou anteriormente Se você ainda vai Passar Se você ainda vai Passar O importante é Não se ligar Ao passado Não se prender Ao passado Observar O futuro Deixar questões Anteriores De relacionamento Brigas Discussões Com pessoas próximas Parentes Amigos Até mesmo A pessoa amada Tá Um pouco de lado Certas Certas Questões Que vocês passaram Certas raivas Certas dificuldades Aí que vocês passaram Tá Vocês olhando Pra frente E observando Tentando extrair O melhor da vida Pra vocês Pra dar continuidade Nessa relação Pra que essa relação Ela não Fique estagnada Fique parada Então é necessário Você olhar pra frente Observar Tá Novos valores Novas oportunidades Se permitir também É muito importante Se permitir Novas oportunidades Nos relacionamentos Tá Você que está aí Passando por um período De tristeza De desânimo Diante de certas Questões que você passou No relacionamento Então é importante Você ter Essa força Essa fé Pra poder Superar Certas questões Aí Tá bom Vamos lá É como se você fosse Ficasse muito pensativo Esse mês Com algumas questões Relacionadas A Relacionamentos Tá bom Vamos lá Vamos ver aqui O pessoal Que está solteiro Vamos ver o que As cartas Tem pra falar Pra vocês Que estão solteiros Solteiras Solteiros E solteiras Vejo vocês Cuidando muito bem Muito bem De vocês Muito bem Da saúde Uma preocupação É a saúde É você É você Estando em primeiro lugar Tanto sua saúde física Como sua saúde mental Tá Evite Evite Discussões Desnecessárias Apóia-se Em você Nos seus objetivos Nos seus sonhos Tá Você que está solteiro Se está solteira Tá Observe 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 Bastante Principalmente Se você está conhecendo Uma pessoa nova Tá Se você está conhecendo Uma pessoa nova Observe bastante Antes de você Tomar decisões Precipitadas Antes de você É Cair numa fria Tá Pois Pode ser que A pessoa que você Esteja aí Conhecendo Essa pessoa Ela seja Uma pessoa Que tenha aí Um Algo do passado A esconder Ou Um Rompimento Ou Gostar ainda De outra pessoa Que não seja você Que seja alguém Do passado dela Então muita atenção Pra você não sofrer Por conta disso Procure analisar bem Leve com calma Vai devagar Que você chega lá Tá bom Vamos lá Pessoal aí Que está É Num relacionamento Que está Ou namorando Ou casado Ou Ficando Enfim Vamos ver o que é Que as cartas Eu sei pra falar Pra vocês Que estão Em um relacionamento Muito bom Olha só As pessoas Que estão Num relacionamento Eu vejo Uma certa necessidade De vocês De certa forma Harmonizarem O relacionamento De vocês Tá Como Vocês Batalham muito Batalham juntos Há um reconhecimento No trabalho Entre vocês Talvez até vocês Trabalhem juntos Ou não Pode ser que não Porque é uma tiragem geral Lembrando É uma tiragem geral Mas eu vejo Que vocês trabalham De certa forma Cada um Faz algo E tem um certo Reconhecimento E fazem E trabalham Em conjunto Pra que as coisas Deem certo Mas eu vejo Uma certa necessidade De vocês Olharem pra dentro de si Não pensarem Tanto no material Mas sim Pensarem na relação De vocês Observarem Mais Dar mais atenção Olhar mais Um pro outro Dedicar mais tempo A família As pessoas próximas Onde vocês se relacionam Onde vocês vivem Interagir mais Com as pessoas Tá bom Muita atenção Porque alguém Pode Querer aparecer Pra estragar Essa relação De vocês Um homem Ou uma mulher Mas alguém Pode tentar Nesse mês Vir a Querer De alguma forma Atrapalhar A relação De vocês Pode ser um ex Pode ser alguém Que tem interesse Em alguém Tá bom Muita atenção Olho aberto Vamos lá Pessoal aí Que está Vivendo um triângulo amoroso Vamos ver o que as cartas Tem pra falar pra vocês Arianos Arianas Que está vivendo Um triângulo amoroso Vamos lá Caiu uma caixinha aqui Vamos lá Triângulo amoroso Triângulos amorosos Triângulos amorosos Sempre são difíceis Sempre são complicados Geralmente um sofre Um sofre mais que o outro Um É É deixado De lado Surgendo né Surgem as tentações Surgem as mentiras As discussões Tá Eu vejo pra esse mês de junho Muita atenção Com isso gente Vocês que estão vivendo Em um relacionamento Um triângulo amoroso Um relacionamento Muitas escondidas Muita atenção com isso Com essas questões Mentiras Intrigas Podem atrapalhar Esse relacionamento De vocês E gerar pra vocês Tá Ou gerar pra alguém Nessa relação Um certo sofrimento Uma certa preocupação Ansiedade Em mudar Em fazer algo diferente Tá É Como se essa pessoa Ela Às vezes Vezes de outras Né Ela busca uma forma De ir Né Dar mais atenção Pra família Pra mulher Pra filho Né E você fica naquela Naquele sofrimento Naquela Né E De certa forma Essa pessoa até Né Chega a mentir pra você Então muita atenção Gente Muita atenção com isso Tá Tem muito disso Nesse mês Pra você que está Ah Num triângulo amoroso Tá Você Que está num triângulo amoroso Vejo muitos de vocês Recebendo Também uma proposta Aí De alguém Né De uma terceira pessoa Aí pra namorar Pra se relacionar Tá Um homem Oferecendo Aí uma oportunidade Pra você Recomeçar Refazer Aí Né Deixar Essa situação Que você está Vivendo Esse triângulo amoroso E parte Pra uma Uma relação Mais séria Tá bom Vamos lá Vamos ver aqui O pessoal Que está Separado 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 Vamos ver O que as cartas Dizem Pra vocês Opa Será 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 Se esse mês É um mês De voltas E recomeços Vamos ver O que as cartas Tem pra dizer Olha Esse mês Pra vocês Que estão separados Não é um mês De recomeço É mês Né Mês Pois não há Recomeços Não há Pra cá Não há Recomeços A sugestão Das cartas É Que Tudo que você Passou Seja deixado Pra trás Né Recomece Faça diferente Porque senão Você vai viver Sempre nisso Né Nesse mesmo Essa mesma Essas mesmas Questões Que você passou Essas mesmas Dificuldades Então Para Chega de sofrer Olha pra frente Olha pras oportunidades Que estão Por vir Tá Se precisa Sair Saia Se divirta Se anime Se anime Então gente Arianos Arianas Espero que vocês Tenham gostado Dessa leitura Para o mês de junho Tá Muitas Alegrias Muitas felicidades Para vocês No mês de junho Muitas realizações Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa seu like Se inscreve No meu canal Escreve Nesse canal De luz Tá Gratidão Imensa Por ter vocês Aqui conosco E eu espero Vocês Aí em qualquer Qualquer momento Aí a qualquer momento No nosso canal Tá bom Então Não se esquece De ativar as notificações Para receber os nossos vídeos Sempre em Primeira mão Tá bom Um grande abraço Um grande abraço Para vocês E a gente se vê No próximo vídeo Olha só Logo logo Estarei lançando A previsão Do signo Do seu signo Para a borra do café Tá bom Então dá uma conferida E ativa a notificação Para poder dar uma conferida Assim que sair Tá bom Meu muito obrigado Gratidão imensa Por ter vocês Aqui conosco E nos vemos No próximo vídeo Um forte abraço Para vocês E até mais Tchau